Um forte capeta com cinco sujeitos Passando na rua, tá meio suspeito É de madrugada, quatro da matinha E o que domina é a forte neblina Eu não vou correr, não devo, não temo Não tem porquê eu ficar em choque Mas não quero ver o bico descendo Carre engatilhando a sua glock Deus proteja perante a tudo Que minha peça se torne meu escudo E a proteção que vem lá do céu Não me permita um destino cruel Oh Senhor, me proteja Que comigo nada aconteça Derrame proteção divina Diante da minha cabeça E que toda investida aqui for negativa Eu sei nobrecer em cima da minha queda Mas vale o que eu seja Que minha cabeça não role na mesa do chefe das trevas Porque eu sou luz, porque eu sou luz Porque eu sou luz, porque eu sou luz Um forte capeta com cinco sujeitos Passando na rua, tá meio suspeito É de madrugada, quatro da matinha E o que domina é a forte neblina Eu não vou correr, não devo, não temo Não tem porquê eu ficar em choque Mas não quero ver o bico descendo Carre engatilhando a sua glock Deus proteja perante a tudo Que minha peça se torne meu escudo E a proteção que vem lá do céu Não me permita um destino cruel Oh Senhor, me proteja Que comigo nada aconteça Derrame proteção divina Diante da minha cabeça E que toda investida aqui for negativa Eu sei nobrecer em cima da minha queda Mas vale o que eu seja Que minha cabeça não role na mesa do chefe das trevas Porque eu sou luz, porque eu sou luz Porque eu sou luz, porque eu sou luz Um forte capeta com cinco sujeitos Passando na rua, tá meio suspeito É de madrugada, quatro da matinha E o que domina é a forte neblina Eu não vou correr, não devo, não temo Não tem porquê eu ficar em choque Mas não quero ver o bico descendo Carre engatilhando a sua glock Deus proteja perante a tudo Que minha peça se torne meu escudo E a proteção que vem lá do céu Não me permita um destino cruel Oh Senhor, me proteja Que comigo nada aconteça Derrame proteção divina Diante da minha cabeça E que toda investida aqui for negativa Eu sei nobrecer em cima da minha queda Mas vale o que eu seja Que minha cabeça não role na mesa do chefe das trevas Porque eu sou luz, porque eu sou luz Porque eu sou luz, porque eu sou luz Mas vale o que eu sou luz